Opa! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje tem muita novidade massa pra eu estar mostrando pra vocês. Pra começar eu quero comentar um pouco aí com vocês sobre a loja misteriosa que o acesso foi negado pela Garena, eu vou estar explicando pra vocês. E eu também quero falar da nova atualização de março, de abril quer dizer, março é o mês que a gente tá. E falar também aí do novo Free Fire Max, que é a nova versão que a gente vai estar tendo nos próximos dias. Então bora começar aí com a loja misteriosa. Até ontem eu postei um vídeo mostrando pra vocês como entrar. E a Garena rapidamente bloqueou o site aí do acesso antecipado. Por enquanto não tem nenhuma forma de você estar acessando, a Garena bloqueou mesmo. Porém se a gente tiver aí alguma novidade, alguma atualização sobre isso, eu vou estar informando pra vocês aí no Twitter. Que é o primeiro comentário, o link no comentário fixado. E vocês me seguem lá que quando a gente bater sem seguidores eu vou estar fazendo um sorteio aqui no canal. Por enquanto o site tá bloqueado, a Garena tirou a opção de acessar antecipadamente. E provavelmente ela só vai estar botando de volta aí quando realmente for chegar no nosso servidor, que é no dia 24. Quem conseguiu comprar, conseguiu. Não vai ter nenhum problema de banho nem nada, mas agora não dá pra acessar mais. Outra novidade bem interessante é o Free Fire Max. Vai ser uma nova atualização, vou dizer assim, uma nova versão. E que vai ser uma versão bem mais pesada que a nossa atual. Porém ela vai ter gráficos melhores, vai ter um lobby diferente, vai ter uma animaçãozinha no lobby. Vai ser um negócio um pouco mais caprichado, um pouco mais puxado aí pro PUBG, um gráfico um pouquinho melhor. Mas vai ser um jogo aí um pouquinho mais pesado. Essa não é ainda a atualização de março, eu vou comentar com vocês sobre isso. Porém a gente vai ter essa nova versão aí que ainda não está disponível pra download no nosso servidor. Ela só está disponível em servidores gringos. E assim que chegar eu comento com vocês aqui, quem quiser e tá baixando essa nova versão. Vocês podem ver que a skin tem uma animaçãozinha, ela começa a andar aí no lobby. E os gráficos do jogo em si são um pouco melhores. Comenta aí se você vai querer baixar esse Free Fire Max quando ele chegar. Se você vai querer ter aí uma qualidade maior no seu jogo. Ou se você vai preferir aí um jogo mais leve pra rodar mais facilmente no seu celular. Continuando aí com as novidades, eu queria comentar também sobre a atualização de março. Esse Free Fire Max não é atualização ainda, a gente vai ter uma atualização de Páscoa. Que vai estar chegando aí já no próximo mês. A gente vai ter o servidor avançado nas próximas semanas aí disponível pra utilizar. E quando o download dele também estiver disponível, eu vou trazer aqui pra vocês mais uma vez. A atualização já vai estar chegando no próximo mês e vai ter muita novidade pra gente. A gente vai ter grande evento de Páscoa e vão ter novas skins aí pra gente estar podendo adquirir. E são essas principais novidades que eu queria trazer pra vocês. Esse Free Fire Max aí foi uma novidade de última hora, acabou de sair. E é uma aquisição bem interessante aí pro nosso jogo. Resumindo é isso aí, me segue no Twitter, o link do comentário fixado. Que vai ter um sorteio pra gente bater 100 seguidores. E é isso aí, deixa o like e é nóis. Valeu. Valeu.